Fala galera, beleza? Fênix Gaming com Aerotruck Simulator 2 E hoje a gente vai fazer o nosso comboio Diário aqui com a equipe Red Hood Com o líder de equipe Septinum Então já pro O nosso vídeo não ficar muito extenso A gente já vai estar liberando o pessoal Então pode estar saindo aí O Giba Esse é o P2 Aviando O Giba passando Aí sim A saída do Fabiano Aí sim Fabiano Aí a saída do Felipe BR Viveco Pessoal saindo aí bem agrupado Próximo é o Cleomar Saída do Cleomar É a presença do Guilherme Moura Saída da oficina aí com Sua Mercedes New Eccles Próximo é o Septinum Próximo é o Septinum Aí sim Septinum também de Mercedes Próximo é o Fênix Pode ser eu Fênix Ah não Fênix sou eu Vamos sair Ah com certeza Escandinava é show de bosta Deve ser né Ah os gráficos aqui A ambientação da Escandinava Muito show Uma viagem de 369 km Definida pelo Septinum Vamos carregando em plásticos Usar as 9 toneladas Condestina Vax É aí sim E depois eu terei que tirar Esse viaduto daí É o próximo comboio Vamos ver se não tem mais Esse viaduto aqui Pra te atrapalhar Em tempo hábil Aí sim Tá passando vocês Para tomar a A6 Para tomar a A6 Não sei Que recompensa Aí sim Tô caminhando num comboio aí Que provavelmente vai estar acompanhando o comboio Tem que ficar meio esperto com ele Aí sim Guilherme Moa É o mar Felipe BR Sim J.F. Rodrigues BR Ó o Giba Vou parar um pouco mais na frente Pra fazer uma câmera zero É Deixa eu ver aí né Olha o Giba Na balaça Aí sim É o Tef Rodrigues Essa pintura ficou show hein Felipe BR É no dia da escolha O Cleomar Guilherme Moa E o Septono indo logo ao fim do comboio E fechando o comboio No dia do comboio Na escolha da pintura Septono Tava eu Xande E o Kazé Sabe o meu Depois a gente foi testando pintura Sujeirinho Aí chegou na conclusão dessa aqui Lembrando aí do acendimento dos faróis Mais Aí sim 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 É tranquilo né É tranquilo né 140 negativo Sérgio 15 16 21 22 23 25 Positivo, P1 E sim, com um gol e show de bola Positivo, P2 Positivo, P2 Positivo, P3 Positivo, P2 Positivo, P3 Positivo Positivo Sim. 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 É assim. A CIDADE NO BRASIL É assim. É assim. Essa câmera 8 é perigosa. Ninguém viu lá, Guilherme. É isso aí. É isso aí. É difícil, né? E... dá pra... dá pra gente... jogar no multiplayer isso daí? Ah, entendi. Ah, legal. Dá pra gente marcar um pouquinho aí, pra... né? Assim, com a pescaria verdadeira, né? Você tem que esperar, ter paciência. Se você for meio afobado pra querer pegar peixe logo na primeira lançada do onglo... Ó, você tá ralado. É. Seria horrível? É, eu percebi. Tô logo atrás. Tô logo atrás. Eu acho que eu vou até te passar, hein, Sef. Você tá nesse E5 quando tá passando. Você tá clicando, tô com medo de acertar o seu atraso aí. Tô com medo de bater logo após. Tem contra fluxo aí, não, né, Henrique? Vamos lá, então. Aí sim. Na hora, hein? Na hora, hein? Você viu, rapaz? Nossa, é calculado isso aí, hein? Não, é? É. Eu até pensei no meio do caminho de ultrapassar aí, né? Eu falei assim, acho que vou acelerar um pouco mais, porque se aparecer o contra fluxo não vai ter lugar pra sair, né? O caminho que não tem encostamento. Não deu outro. Acelerei e deu tempo de passar. Se eu estivesse na manha... Tenta parar um pouquinho aqui na frente. É, então. Vou deixar um lugar aqui pra fazer uma câmera. Se o voo FH16 anda bem, né? Se... Se... Aí sim. Se a câmera zero vai ficar show, hein? O sol se... Se pondo ali... o aljiba aí sim e ainda fazer uma câmera 8 bacana em eu tô na zero aqui bem na curva do trevo que vocês vão fazer agora o jf rodrigues show de bola em beleza eu mar lago um pouquinho é felipe br Bom, mais certo Aí sim Que show demais, hein Não comboei, cuidado nesse ano Não consegui entender o que ele falou É, comboio aqui, com destino a Vaxo Afirmativo Parece que é dos amigos portugueses Será? Pra mim ainda tá certo Pra mim aqui tá certo o GPS Então aí Bom, a princípio tá certo Sobe aqui e quebra a esquerda ali Qualquer coisa é a gente dar uma paradinha ali Reagrupa e já consulta esse GPS aí Boa É, eu fui dar uma olhada aqui no... Na entrada ali do trevo e... Parei na quinta ali e não sai, né É, encontre um lugar então seguro pra tá grupando ou... Giba, a gente dá uma remarcada nesse mapa isso aí Vocês jogam com o ETSMS Aí sim Aí sim, show de bola Valeu, igualmente, amigo Valeu, igualmente, amigo Dá um encostadinho aí Deixa eu dar uma olhada nesse mapa aqui O meu a princípio tá certo Eu entrego dentro de... Da cidade Mas passa por dentro ali? Mas você entra na cidade ali, né? Beleza Não, passando aquela... Aquela via... Que cruza ali A sessinha que a gente tá Já tá dentro desse diváculo É, confirma Meia Tchau Tá passando aí. Se inscreva no canal. 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 Opa, bacana. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Tá certo. E aí 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 Olha o pôr do sol pelo espiritovisor, tá show, hein? Olha o pôr do sol. Tá show, hein? Rapidinho a gente rodou esses 300 e mais 350 quilômetros. Tranquilamente. Cadu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fechou! O meu deu excelente! Quase indo para o nível 41! Aí sim! E eu peguei um dado errado aqui! Eu peguei um dado certo! 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 Eu peguei um dado certo!